Chega aí você, você vai estar comenta, pararam, porra! Quem levantar a mão pro alto vai já, se vai estar comenta a mão, caralho! Ô caralho de 20 anos, o que é isso? Vamos todo mundo, porra! Não adianta falar, eu já disse! É necessário fazer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Fiquei no voo Vem de caralho Vem de caralho Vem de caralho Você é chico, você é chico Eu vou ficar rico, não falo de dinheiro Até porque é necessário fazer Só que o MC não aprenderam Esses MCs alguém tem que ensinar E dessa vez eu que vou encaixar Pra poder fazer você aprender Tipo uma aula Igualzinho a você Eu sempre rimei e desde menor A diferença entre eu e você Da minha geração eu não fui o pior Mas tudo bem, você é caixão Sabe que agora você fica a ver na views Na verdade eu vou te bater Você não escapa do caixão Você não é que o Bill Eu não sou que o Bill Mas eu venço o round Porque o pior da minha geração É melhor que o seu No auge Então que adianta você falar Que você que o Bill Mas a batalha não é de drill E também não é a batalha da Zil Você é violento, porém sou hostil Você pode até ser hostil Você não entendeu que o estado é arcaico Eu não sou o pior da geração Na minha parede eu fiz o mosaico De folhinha que eu já ganhei Em qualquer terra que eu imperei Não importa, é não é na derrota É na vitória, eu faço fia de lei Da hora que você é artista No ponto de vista você fez mosaico Então hoje você vira quadro Já que eu deixo sua face entre os capos Tipo um pedaço Se é fracasso Por isso o mano que a rima inflama É realmente, é hostil No pior, hostil é o que você chama Eu avanço o tom das músicas E cordas vocais Por isso eu tenho tenacidades Na verdade você não tá entendendo Ilustrações das cidades Tipo grafite que a gente faz Tá ligado? Não tira o meu tédio Tô estampando a tag No topo da cidade Você vai ver lá no topo do prédio Não tira o prédio Pô, depois Pô, pô! Pô, pô! Varelo, becinha Rondi! O cara tá comaa Auê, naquela hora videos Quem começou, pra quem terminou Varelo por as umas de caixão Pô, pô, pô Putado, diferente Varelo por as umas de Vex Pô! É isso, Vex 1x0 Mas tudo que vai Pô, pô! Perdão! Perdão, o Caio É que paga um freio Puxa aí Sem fuga, não tá na cara Sem fuga Vem geral, vem geral Vem geral, com a mão por outra aí Vamos que vamos E quem não levanta a mão Eu já sei o dia lascar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pra matar MC Não evito minha fadiga Eu trabalho pra caralho igualzinho uma formiga Mas tudo bem, ganho o mundo só com dialeto Cansado de trabalhar e ter uma vida de inseto Uma vida de inseto Da hora entende a marra Mas nem chegue perto Pois eu canto igual cigarra E é nisso que eu trampo Você é a formiga Pra casa não leva folhinha Cigarra ganha moedinha Na verdade é um jogo De palavras cruzadas Cê só ganha se canta Com as pernas intercaladas Cê não tá entendendo Bate sua reveria E no som do ouvinte Bate a minha sinfonia Bate a sinfonia Foi assim que alcancei o céu Perna intercalada Pra combinar com cordel Mas não sei se cê entende Perna intercalada Mas foi a sua amarrada Pra cê andar na encruzilhada Mas eu vou andar Cê sabe O diabo não veste terno E na encruzilhada Aprendi a sinfonia do inferno Mas tudo bem Aqui cê pereceu É no céu Cê é Caim E o Abel aqui sou eu Realmente cê vai me matar Pelo rancor A sinfonia do inferno É o anjo Gritando de dor Ai meu parceiro Por isso que eu causo seu fim Cê falou que o diabo Não usa terno Olha pro senado Ele veste É tipo o inverno Cê não sente o calor Dessas brasas Você quer ser anjo E não passou Será nas asas Tudo bem Arrima eu sou leviano Levitando no beat Igualzinho um piano Igualzinho um piano Mas esse mano Tomou um coro Não preciso passar cera Ela já é feita de ouro Ou seja Não preciso disso Aconselho o sol Mas dessa vez Eu não derreto Eu só passo o serol Terceiro 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 de qualidade Grita sangue Sangue Fecha o perímetro aqui rapaziada Chega mais quem tá aqui Chega mais Chega mais Chega mais Bora fechar o perímetro Aê pode fechar um grito Um grito que eu acho que é necessário Agora nesse exato momento Só avisando Estou deixando o beat baixo Rapaziada Pra quem quiser escutar Chega mais perto Tá ligado Entendeu E tá ligado Se alguém ficar conversando Então Aê Vamos pedir mais uma vez Quem for conversar Sai da quadra Não é pra ficar na quadra Que tá tubutuando Tá ligado Eu vou pedir mais uma vez Tá ligado Aí depois Entendeu Certo Como que vamos Aê Boa noite Batalha da Chico Boa noite Aê Geral levanta a mão Vamos passar a vibe Certo Terceiro round Vamos que vamos A manutenção Vem Os caras vai se entregar Nesse round Vamos que vamos Paralha Levanta a mão Porra As vezes me sinto Piqueira Insuficiente Por dentro Me perdoa Me perdoa Mas eu sei Que é nossa vida Mais do que Pergar de tempo Obrigado Obrigado Não existe perca de tempo Filho do Cronos Tem um tempo na mão Mas você batendo no chão No máximo você perde a noção O que esse cara tem Na cabeça Ele só vai ter medo Até porque mano Independente do que aconteça Eu não aponto o dedo Eu só faço meu verso Mano Você tá ligado Isso é versículo E mesmo travado Eu volto Não tenho discípulos Mas eu tenho humanos Que irmão por mim E não é propaganda Por isso que você tem Eu tenho amigos Você tá pão Você é Cronos Eu sou Kratos Aqui você se fudeu Agora é uma batalha de MC Agora aqui é o Coliseu Mas tudo bem Eu sou Kratos Por isso agora eu rimei sem medo Você carrega o mundo nas costas No meu puro eu carrego seu dedo Então toma Agora você tomba Eu vou provando Que eu fumei toda a Babilônia Pra mostrar que agora Você não é delinquente Tudo o que eu faço É versículo na minha mente Você carrega o meu dedo Só se for o do meio Mas dessa vez vai ser no seu pote Se paumando pelo correio Se caso você quiser Já que você quer arrancar o meu dedo Eu não preciso fazer isso Eu faço um estralo Mas dessa vez é de medo Muitos querem ser tanos Mas agora eu mato Você sabe meu mano Que eu porto relato Você não tá entendendo Na sua mente é um triplex Você fala de correio Eu te spank em Ecevex Em Ecevex Né Cedex Sou T-rexão Por isso que cê sai do chão Na verdade cê pode mandar pelo correio Cê sabe aonde vai Mas não sabe da onde veio Se é T-rex Eu sou King Kong A rima é precária Fudendo com meu punho A sua arca da dentária Mas tudo bem Minha rima chega e emana Você é predador E morre cedo na savana Barulho pra esse round Nardos de quem começou Da quem terminou Barulho palhazinho Mas de Okan Computado indiferentemente Barulho palhazinho Mas de Vex Só pra confirmar Ok Vex Você quer mão cachorro Tem certeza? É isso É isso